Eu acho que ele já saiu do hospital, né? Agora precisa aprender a correr, mas foi o que eu falei, brincadeiras à parte, eu acho que a gente entrega um Cruzeiro bem melhor do que a gente encontrou. A missão era essa, a missão tá cumprida, eu me sinto com o dever cumprido aqui com o Cruzeiro, com o torcedor cruzeirense, tenho um mau carinho pela instituição, tenho certeza que a gente fez de tudo também pra, além de traçar esses bons alicerces aí pro crescimento futuro, mas também de valorizar a instituição, os profissionais vão passar por aqui, mas a instituição fica e fica bem melhor. E você chegou aqui, Gabriel, o que que você pode... eu preciso ficar um pouquinho com a minha família que merece um pouco a minha presença, né? Eu vou descansar um pouquinho agora e depois eu vou pensar. Eu recordo uma entrevista que você deu quando chegou aqui e você falava que cada gaveta que você abria era uma surpresinha não muito agradável, né? Como é que você deixa o Cruzeiro agora, as gavetas arrumadas, tudo direitinho, o Pedro Lourenço, enfim, o Alexandre Matos, podem ficar tranquilos? Não, essa frase não é minha não, mas assim, eu tenho bastante confiança que tudo que a gente tá entregando, inclusive com esse processo de transição que a gente fez, a turma tá com tudo organizado, vai encontrar tudo arrumado, não tem nenhum tipo de gaveta que precisa ser aberta, me coloquei à disposição também pra eles, pra nesse período que, mesmo depois da transição, o que precisar de mim, eu vou estar disponível aqui pra eles, então, de novo, tô super tranquilo que tá bem organizado. Essa frase eu me lembrei, que era do ex-patrão, do Ronaldo, né? Mas tá valendo. Você falou que o torcedor pode esperar boas coisas do que vem pela frente, o que o torcedor pode esperar dessa nova era do Cruzeiro, no comando do Pedrinho? Olha, o Pedro é um apaixonado pelo Cruzeiro, né? Tá claro aí o poder de investimento que ele tem, as contratações que estão fazendo, né? Então, acho que é esperar um investimento muito pesado no time, no elenco profissional, e vamos todos torcer aqui de lado de fora, agora. Pra que seja de muito sucesso. Valeu, tá aí o Gabriel Lima, então, Cirilo, aqui, conversando ainda com alguns colegas, ele tá se despedindo, dizendo que ainda tá disponível aí, realmente, mas a transição foi feita. E o William, né, rapaz, na festa do patrão, patrão não, do dono aqui, né, do chefe, ele fez a festa, teve festa no vestiário, atrapalhou um pouquinho, parabéns do chefe, mas parabéns pro William também, porque o gol foi de placa, hein? Tem que ter placa aqui no Mineirão pro William, hein, ô Cirilo? Tchau, tchau.